Vi os três imperadores, Isabel e suas primas Vi Gesta juntar sadimas com outros saqueadores Agabus fazendo amores, a Maria e o Miriam Vi Jocabé de Arão e Moisés nas águas boiando Vi Caleb rodeando as terras de Cana Eu vi o Sudário Santo em Turim sendo guardado E Hélio Clos tendo estrangulado o javali de erimanto Vi Rochemim no entanto enfrentando o Tio Sam As colinas de Golã e eu vi Israel tomando E eu vi Caleb cercando as terras de Cana Além de avistar Joaquim e eu abracei Zacarias E o muro de Jerinias estava perto de mim A gruta de Raspidim e Jorra Água de Manhã E eu vou comendo a maçã que a serpente estava dando Vi Caleb rodeando as terras de Cana Vi o mais famoso excreto e subi por toda a colina Vi Gengis, Cã e pra China a história que se repete Vi o Egito de Sete e de Sansão de Midian Eu vi Abidal Ramã pra Europa viajando Eu vi Caleb rodeando as terras de Cana Assisti a Minadab batalhar não dando chance Fiz a cópia de Romance de Ruth junto a Joab Perto do mundo de Acabe Vi Esther junto de Amã E Judite, mulher cristã, o Alofernes degolando Vi Caleb rodeando as terras de Cana De fato eu vi o passado de Israel Mega e feliz Vi Sansão sendo juiz E Herodes coroado Vi Sagô ser transformado dentro do Vietnã E pelos voos de Peter Pan Nunca se transformando E Caleb rodeando as terras de Cana Abraão na terra farta antes da vinda de Jó Vi o seu sobrinho Ló escrevendo a última carta Eu vi lá os irmãos de Marta brigando com sua irmã Vi Madalena pagã se arrependendo e chorando Vi Caleb rodeando as terras de Cana Vi Samué Belibé negando água pra beber Herodes tendo prazer em escutar Herodes tendo prazer em escutar Herodes Uma serpente de pé botando esperança van Oferecendo maçã e depois Adão mastigando E Caleb rodeando as terras de Cana Sem haver nenhum elipse Vi José e Putifá Vi Cristo ressuscitar Em meio a treva e eclipse O monstro do eco-apocalipse Tendo Satanás por fã E a fera Leviatã agredindo e devorando Vi Caleb rodeando as terras de Cana A família de Bragança saindo de Portugal A esquadra de Cabral quando a Bahia alcança Os doze pares de França com Carlos Magno e Titã E uma entidade pagã Os doze pares matando Vi Caleb rodeando as terras de Cana Não é mostrando humildade São Pedro sem ter cartaz Pilatos, Ana e Carfaz Uma maldosa trindade A troca da liberdade Pra o mundo tornou-se van Se prenderam Cristo um Titã E Barrabás se soltando E vi Caleb rodeando as terras de Cana Vi o porto de Calé Perto da terra francesa A coroa portuguesa No Brasil tomando pé De fato vi Malomé E titulando o Islã Mesmo servindo a Satã E o terrorismo avançando E Caleb rodeando as terras de Cana Vi Cristo quase calou Vi Cristo quase calouro Partindo de Nazaré E as mentiras de Coréia Servindo de desaforo E um bezerro de ouro Arão Arão tornou-se Sendo seguida A China sendo invadida A China sendo invadida Por homens de Gengis Khan Bush matando Saddam E o mundo em peso gostando Vi Caleb rodeando as terras de Cana Vi as três mulheres mudas Chamadas de piedosas As três marias chorosas Sofrendo crises agudas O corpo inerte de Judas Pertinho de pedra e chão A corda ainda tava sã E a carne podificando Vi Caleb rodeando as terras de Cana No distrito Gilbratá Vi Hércules fazendo ideia E mais um leão em Nemeia Também vi ele matar Moisés querendo levar Seu povo com toda a fã Praga de mosca e de rã No Egito se espalhando Vi Caleb rodeando as terras de Cana Via fúria de Sansão Contra leão e raposas Davi com suas esposas Beleza de Abissalão Roboão e Salomão Em perfume de hortelã Vi Canja, Fé e Natan E vi Saúl, Prevar e Canto E vi Caleb rodeando as terras de Cana Tem rio verde em Goiás Quem tem rio em todo canto Mucurino, Espírito Santo E doce em Minas Gerais Não acho todos iguais Paz é U, é diferente Aqui a rima é nascente Da trova desconhecida Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Paz é U, não falta flor Nem de noite, nem de dia Nunca faltou poesia Artista e nem cantador Um cenário encantador Um clima muito atraente Nem muito frio e nem quente É numa justa medida Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Itapé tem ouro em pó E foi um Buranas Que trouxe de onde o veste Espalhou-se pras glebas Do Piancó De Santos e Piancó E Zezo, Correia e Vicente Zé Adalberto é quem sente Quando uma rima é perdida Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Região de um povo esperto Que até merece um troféu E se comparando com o Cebo É um paraíso aberto Alegre quem fica perto Da saudade ao mais ausente E tem que voltar novamente Quem quer curar a ferida Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Itapé tem a cidade Que deu vida ao Paz é U Com mais um U, Irapuru E com tanta sonoridade Pereira plantou saudade Só não foi na terra quente Que quem prova da semente E a alma fica ferida Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Paz é U, que não tem guerras Por conta da natureza Mas quem quiser ver beleza Basta olhar pras suas terras O rio triblando as serras Faz a curva lentamente Do jeito de uma serpente Pelos vales engolida Mas é U, alma da vida Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Criando vaca e bezerro Criando vaca e bezerro O nosso Pedro Amuri De esperança e surubim E corrigindo qualquer erro Fica perto de desterro No estado diferente Mas junto de São Vicente E placas mais conhecidas Paz é U, alma da vida Da poesia da gente Paz é U, alma da vida Mas é U, alma da vida Da poesia da gente É aqui que o verso mora E tapetinha das sedes Dos patriotas e guedes E até do Nunes de outrora João Pianco foi embora Do estado do repente Morreu sem estar doente Era saudade escondida Paz é U, terra da vida Da poesia da gente